Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Segundo a frase do pai do Cris Se não comprar, o desconto é maior? Isso tá correto mesmo? Será que no mercado atual isso vale? Por que nós aqui do Opinião Ser continuamos avaliando o carro zero quilômetro e indicando para vocês as melhores compras, inclusive falando alguns descontos? É sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui no Fala aí. A frase que eu falei no começo do vídeo ficou muito famosa no seriado Todo Mundo Odeia a Cris que é do pai dele, o Július, que sempre fala que se ele não comprar alguma coisa, o desconto é maior. Porque toda vez que a gente fala de Black Friday, desconto de final de ano e outras promoções mais sempre vem essa frase, né? Se eu não comprar, o desconto é maior. É verdade, se eu não comprar nada, tu realmente não gasta o desconto é maior mas ao mesmo tempo tu tem necessidades e as necessidades é que fazem a gente gastar ou comprar alguma coisa às vezes necessidade e às vezes querer eu quero, eu posso, eu tenho vontade, eu vou comprar aquele item se ele tá mais barato do que eu tinha imaginado, melhor ainda. E todo final do mês, nós fazemos aqui no canal, o Felipe faz um vídeo sempre mostrando quais são as promoções do mês final do mês, o pessoal tá querendo fechar metas no concessionário e tal de carros novos então ele entra em contato com o pessoal do Vírgula, que é o nosso parceiro aqui do canal e que vai atrás dos carros, dos carros novos pra vocês, nas concessionárias e tal aquela coisa toda que vocês já conhecem e ele pega, ó, quais são as promoções que vocês estão conseguindo quais são os descontos maiores que vocês estão conseguindo pra eu passar pro meu público aqui legal. E aí todo mês a gente faz esse vídeo lá o Kaoa Chery Tiggo 8 tá com 20 mil reais de desconto, eles conseguem encontrar o Cruze tá com 5 mil de desconto o, sei lá, o Onix tá com tantos mil de desconto, o HB20 tá com tantos descontos, não sei todos os meses tem alguma coisa diferente, né, algum carro que tá mais evidente esses descontos e aí eu vejo que todos os vídeos o pessoal vem falar, poxa, mas esses descontos não são nada, né, os carros aumentaram 50% o preço e agora vão dar desconto de 5, 10 mil reais não é, isso não é desconto pô, vocês da Opinião Ser ficam incentivando o cara a comprar um carro zero quilômetro bom, vamos falar sobre isso então primeiro realmente, os carros subiram muito de preço, muito, muito, muito um carro ali, minha mãe pagou 65 mil reais no HB20 em 2020 e agora em 2022 o mesmo carro tá 90 mil sim, subiu absurdamente porém tem muita gente que tem, né, precisa comprar um carro ou quer comprar um carro e aí se eu digo pra ele que aquele carro que tá 90 agora tá 85 pode ser uma boa compra neste momento, nesse cenário porque não é só um carro aumentou todos os carros aumentaram legal ah, mas vocês ficam incentivando o cara a comprar carro zero quilômetro não, a gente tá aqui pra ajudar vocês a comprarem o que vocês quiserem comprar né, seja usado ou seja zero quilômetro eu sou o cara do carro usado eu adoro o carro usado eu sempre tive carro usado ou semi novo como quem não chama e continuo tendo né, eu tenho o Fusion eu já tive o Bravo eu tenho esse Maré que eu tô aqui eu já tive Palio Uno K tudo carro usado sempre comprei carro usado e esses carros também subiram de preço subiram muito a tabela FIP do Maré era 13 mil quando eu comprei a tabela FIP dele tá 20 agora então também subiu de preço né mas tem gente que gosta de comprar carro zero por causa da garantia porque é um carro que não teoricamente tem muito menos problemas né muitos vícios porque não foi utilizado por ninguém então tem suas vantagens comprar um carro zero quilômetro e a gente tá aqui pra ajudar vocês a gente não tá dizendo que vocês tem que comprar aquele carro ou comprar um zero quilômetro é tudo opção de vocês mas a gente tá aqui pra o que? fazer vídeos fazendo a diferença ah eu compro um Onix um HB20 um Argo um Polo um 208 por exemplo são todos mais ou menos concorrentes estamos aqui pra ajudar vocês na decisão de vocês a gente pode dar a nossa opinião ah eu prefiro o HB20 eu prefiro o 208 mas a gente mostra todas as características pontos positivos e negativos pra vocês fazerem essa escolha e a mesma coisa quando a gente traz esses descontos a gente sabe que tem muita gente que ou precisa comprar um carro ou quer comprar um carro e aí a opção de vocês e a gente traz esses valores mais baixos essas novidades onde estão os descontos pra quem quiser comprar e ir lá comprar você não quer comprar? você acha que o carro zero tá muito caro? eu também acho óbvio né não compre simples assim mas a gente tá aqui pra ajudar pra trazer todas as novidades e ajuda na hora da escolha e quem também ajuda muito na hora da escolha é a KBB Brasil que é um canal aqui no YouTube que tem avaliações também tipo as nossas mas eles fazem avaliações mais curtas mais rápidas mais dinâmicas também fazem comparativos e outros vídeos bem pertinentes aqui do mercado automotivo se vocês não conhecem o canal da KBB Brasil dê uma olhada lá porque além de tudo eles também são precificadores ou seja tem várias marcas e modelos de carro lá pra vocês também consultarem e voltando lá a historinha do se eu não comprar o desconto é maior e se eu não comprar as montadoras vão baixar os preços dos carros muita gente fala isso e vamos tentar fazer uma coisa organizada vamos boicotar a compra dos carros e tal eu já acho que é o contrário pessoal obviamente que se eles venderem zero carros provavelmente eles tenham que baixar algum valor mas isso nunca vai acontecer tem muita gente que tem necessidade de comprar carro empresas tem necessidade de comprar carros pessoas que trabalham eventualmente com os carros tem necessidade de comprar carro então imagina numa sala de aula que tinha 30 pessoas a gente não conseguia fazer um boicote numa prova ninguém vem na manhã na aula pra não ter prova alguém sempre ia imagina num país que tem milhões de pessoas não tem como a gente fazer esse tipo de boicote obviamente mas as montadoras já entenderam que elas vendendo menos e cobrando mais elas tem um lucro maior então eles já estão vendendo menos ah não vamos comprar que eles vão baixar o preço eu acho que é o contrário se a gente não comprar eles vão aumentar o preço pra compensar o que eles estão vendendo menos olha só lá em 2010 2010 tá 12 anos atrás o Gol era o carro mais vendido do mercado ele vendia 25 mil unidades por mês 25 legal qual é o carro mais vendido hoje do mercado estrada quanto que ela vende por mês 8 mil ano passado ela chegou a vender 12 mil ali e tal nos meses bons esse ano 8 mil então eles já estão vendendo muito menos consequentemente o que eles estão fazendo subindo o preço eu vendo menos eu cobro mais caro eu tenho um lucro muito bom compensa aquilo que eu estou vendendo menos isso todas as montadoras estão entendendo mas algumas já entendiam antes do passado Honda por exemplo Honda nunca foi barato Honda sempre teve preços mais altos que os outros e e até entregando menos mas entregava a confiabilidade da marca integrava integrava entregava 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 a experiência do usuário entregava um bom para as vendas então e continua fazendo isso né então e ela nunca quis ser líder de mercado ela nunca quis sei lá vender muito seat muito fit não ela tinha uma produção x ela tinha que vender aquilo ali no mesmo então eu vou botar o preço um pouquinho mais caro eu vendo menos mas eu vendo mais caro Honda já fazia isso Toyota já fazia isso e agora as outras marcas também estão entendendo isso né Fiat Chevrolet Hyundai agora que é uma marca nova né Ford Ford então nem se fala agora né Ford não está mais aqui no Brasil vem só carro importado bota os preços lá em cima vende pouco mas vende bem então se a gente fizesse eu acho que se a gente fizesse um boicote que já está acontecendo na verdade porque as pessoas já não estão comprando carros zero quilômetro né os carros ficam mais caros para compensar aquela compra menor na verdade eu acho que é essa isso é o que o mercado está entendendo a Volkswagen também entrou nessa com carros mais caros inclusive nem tem carro tanto para entregar assim então por exemplo o Polo como está mudando de geração vai mudar geração não face lift já estão com pouco carro para entregar e está super caro de comprar então já está vendendo muito menos o Taos baita carro tem um preço até competitivo mas também eles não tem muitos carros para entregar e assim eles estão indo então eles ficam compensando ali tipo eu não quero vender tanto carro não tem tanto carro para entregar então eu aumento o preço a Jeep a Jeep também ela consegue acho que ela venderia mais Compass do que ela vende se ela conseguisse entregar imagina o Compass é um carro mais de 150 mil reais vendendo 5, 6 mil unidades por mês se eles conseguissem produzir mais eu tenho certeza que eles venderiam mais aí vocês vão me dizer nossa mas quem é que está comprando esse carro aí um carro de 150 mil reais não sei estão comprando 5, 6 mil unidades por mês de um carro de mais de 150 mil começa em 157 se eu não me engano agora então tem gente com poder aquisitivo para comprar isso é uma fatia pequena no mercado claro que é uma fatia pequena mas mesmo assim não é tão pequena assim porque 5, 6 mil unidades por mês é bastante carro então eu volto a falar ninguém é obrigado a comprar carro zero ninguém é obrigado a comprar carro na verdade mas o nosso canal é de carro e a gente está aqui para ajudar vocês nas decisões de vocês a gente traz o carro a gente traz a avaliação a gente mostra se o carro é bom se o carro não é bom o preço do carro fica a cargo de vocês decidir se aquele carro vale a pena para vocês ou não se usado se semi novo se zero quilômetro e a gente traz sempre as novidades e as ofertas para vocês aqui essa é a nossa ideia ajudar quem quer quem precisa ser ajudado se você olha aquele vídeo mas não gostei desse carro achei muito caro não achei esse desconto bom beleza só não comprar só não comprar eu olha vai ser muito difícil eu comprar um carro zero quilômetro eu nunca comprei e vai ser muito difícil eu comprar um carro zero quilômetro pode ser que aconteça pode pode ser que aconteça se tiver uma oferta muito boa uma experiência de compra muito boa pode ser que sim não dá para dizer que não nunca mas no momento o carro usado para mim é o que faz mais sentido na minha cabeça e mesmo assim subiram muitos subiram muito já falei do exemplo aqui do Maré por exemplo e vocês pessoal o que acha tudo isso parar de comprar carro não comprar mais carro vai resolver o problema vocês preferem carro zero vocês preferem carro novo vocês compram por impulso vocês compram por necessidade vocês acham que a gente não deveria trazer mais essas opções de ofertas comenta tudo aqui embaixo que é tudo sempre muito válido valeu até o próximo Fala Aí mas Tchê se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo né então não esquece de dar teu like compartilhar ele mostra pros teus amigos e te inscreve aqui no canal nós também temos o Instagram onde a gente coloca fotos diversas coisas que a gente está gravando coisas que não costumam vir aqui pro YouTube tem a sessão de membros onde também tem assuntos específicos conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook esperamos vocês lá tchau